A Prefeitura do Recife Trabalha, trabalha por toda a cidade O trabalho avança com o programa Mãe Coruja que oferece mais saúde e oportunidades para mães e filhos de nossa cidade São 13 unidades em funcionamento e 2 unidades em obras como essa daqui, no Biducraus e no Totó Aqui em Brasília Teimosa tem um espaço novinho Mais de 7 mil crianças já foram beneficiadas pelo Mãe Coruja que hoje conta com mais de 10 mil mulheres inscritas Prefeitura do Recife Na Porta do Nordeste Mãe Coruja